O que você está fazendo? Como você está fazendo? Não posso faltar o entretenimento. O Eddy me ensinou com as 13 inovações que deixaram ele alcançar essa colher com o seu espelho desenhado de plástico. Você deve estar honrado. Doando saúde. Esse desafio aqui. Realmente eu gosto muito desse. É um dos melhores jogos. Tem que nivelar aquela placa. Ah, já foi errado. Eu tenho que nivelar. Eu estava em dúvida antes que ia cair. Fanático, narcisismo, egocentrismo e megalomania. Desenvolvido com complexidade e obsessiva. Não me engano. Eu tenho que ir lá em cima. Eu vou precisar da mulher graça para ela chegar até o final. Até o final, droga. Vamos voltar. Eu tenho que esperar para ir mais longe quando eu passo nas paredes. Você está ficando mais velho. Talvez é hora de adicionar um pouco de pontes extra para a atividade. Para ir mais longe quando eu passo de outra colher. Ei, não se eleva. Eu vou sair antes do tempo. Tem que cuidar disso, realmente. Tem que fazer com calma esse desafio aqui. Quando ela estiver na parte branca, aí sim pode sair. Depois vai ser necessário a mulher gato subir para a placa chegar até lá em cima. Então, se eu sair antes do tempo, agora vai dar certo. A princípio... não. Ela... tá. Vai dar certo. Ela vai ir até lá em cima. Depois o Batman tem que sair. Porque a placa vai vir até ali embaixo. Tem que nivelar porque a mulher gata tem menos peso que o Batman também. Então a placa fica em um nível menor. Eu errei algumas vezes ali no início por falta de paciência. Não é difícil esse desafio aqui. Agora eu vou precisar ir até lá em cima. Quando ela passar aqui, o Batman sai correndo. Pronto. Agora deu certo. Realmente, esperar o tempo certo para sair das plagas. E aí, agora foi. O que vai acontecer aqui é que vai surgir agora aqueles robôs coloridos, como eu já tinha falado. Os robôs que apenas o Batman ou apenas a mulher gata podem combater. E o seu chão se espera. Oh, mas o que é isso? Um pão eletrificado? Um pão eletrificado? Um pão eletrificado? Você faz isso. Você ainda me vende por Arkham City. Meu Deus, você já figured it out already? O que? Agora sim. Os robôs vermelhos são da mulher gata. Os azuis são do Batman. Se a mulher gata acertar os azuis, ela sofre um choque. Basicamente como... Como estava ali no... No chão. Não pode acertar os azuis. Agora sim. Há mais de onde isso veio, Batman. Eu construí uma linha de produção de produção muito eficiência. Opa. Eu já referi no outro vídeo. Eu adoro esses... Opa. Droga. Não sei se o Batman atacou o alvo errado. Não era a intenção. Eu adoro esses desafios de combate do Charada. E era algo que não tinha nos outros jogos. Pelo menos do Charada. Esses robôs aqui são parte do... Da Wonder City. Do... Do Batman Arkham City. Wonder City é uma cidade que o... Que o Razer Al Ghul... Ahn... Criou. A história é meio complicada. Mas é lá onde se acha a Thalia Al Ghul. Do Batman Arkham City. Esse robô vai lembrar com certeza. Aqueles robôs você precisa escanear. Eles... Pra achar a entrada secreta. Enfim. Acho que agora terminou. Próxima chave. Próxima chave. Sexta chave. É um narcisista que não pode deixar ninguém mais ganhar. G. Se só você se conhece sob diferentes circunstâncias. Sua obsessão está ficando pior. Ele está indo por meus alias. Alias? Eu já referi isso também no outro vídeo. Mas o diálogo dos personagens são muito bons nesse jogo. A relação do Batman com a Mulher e a Gata é interessante. Isso foi nada, Dark Knight. Nada. Um novo trial await you detectado por Divinity Church. E eu estou esperando também. 2, 2, 2, 2, 2. Então o Joker morre, toma a parte do crime em Gotham com ele. E eu não ouço de você por meses. O que é isso? Eu estou ocupado. Hum hum. Olha, eu sei que vocês dois estão próximos. Mas você tem que voltar lá. Conheça novos maniacos. Você não pode morrer ele sempre. Ele deixou alguns lindos por trás. Vamos lá. Sétima chave do charada. Vamos marcar no mapa. Aqui no Founders Island. Próximo desafio. É no piso de baixo. Tem que descer. Então por aqui ficamos. O próximo desafio. Drain Pain. Vai ser a sétima chave do charada. E fica para o próximo vídeo dessa missão secundária. Deste vilão completamente louco. Insano. Daqui falou de um MDS. E até a próxima parte da missão do charada. Fiquem bem e fiquem com o canal Games Social. Vamos provar.